A Serra do Rio do Rastro é um dos cartões postais de Santa Catarina. A rodovia que passa por ela foi eleita uma das mais espetaculares do mundo. Mata Atlântica preservada, uma grande variedade de fauna e flora e um mirante no topo da serra proporcionam esta incrível vista panorâmica. Perto dali está a pequena Urubici, com pouco mais de 10 mil habitantes, é conhecida como uma das cidades mais geladas do Brasil. Em 1996, foi registrada a menor temperatura no país, de menos 17,8 graus. No inverno, os turistas aproveitam para ver a neve que cai quase todos os anos. E claro, isso tudo atrai grandes investimentos do mercado hoteleiro e gastronômico da região. A pousada Chuá-Chuá é um exemplo disso. Localizada na zona rural de Urubici, não possui nenhum tipo de infraestrutura de comunicação. Para utilizar a internet, mesmo que no celular, tanto os proprietários quanto os hóspedes precisavam ir até o centro da cidade. Com satélite, agora é possível levar a internet para essas regiões. Foi o que aconteceu na Chuá-Chuá. A RioGuesnet chegou e conectou a vida dos donos e dos hóspedes da pousada e começou a mudar o turismo da região. Nós não tínhamos comunicação antes. Praticamente, a gente ficava isolado. Então, nós que temos nossos filhos, nossas netas, né? Então, preciso também. A gente precisa saber das notícias deles, como eles precisam saber da gente. E nós não tínhamos aqui. E nós, eu e meu marido, né? Que estamos aqui já desde domingo, estamos podendo desfrutar desse privilégio. Por quê? Porque inicialmente, quando nós chegamos, nós tínhamos que descer para a cidade, para ter uma boa conexão. Às vezes, a gente não conseguia, né? E agora, a gente ficando aqui na própria pousada, né? Que é mais pouco distante do centro, a gente consegue se conectar de maneira mais ágil a todo momento, é bastante eficiente, é muito bom. É a comunicação que a gente vai ter, financeiro, a comunicação também pessoal, né? Eu acho que é o fator que era o principal aqui para a nossa pousada. Nossa, vai ser outra vida para nós aqui na pousada só, só. Presente em 21 estados brasileiros, RioGSnet pode mudar a sua vida, acelerar o seu negócio, aproximar a sua família e os seus amigos. Conte-nos um lugar que você gosta de ir e que não tem conexão de internet. Pode ser nossa próxima parada. Saiba mais em rioxnet.com.br. RioGSnet. É mais internet para você. RioGSnet. 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 RioGSnet.